Polêmica na Assembleia Legislativa da Bahia. Está prevista ainda para hoje a votação da lei anti-baixaria, que proíbe a contratação com dinheiro público de artistas que cantam músicas consideradas ofensivas às mulheres. A opinião dos deputados e da população está dividida. As músicas fazem sucesso. As letras são carregadas de duplo sentido. É uma música que fica vulgarizando completamente a mulher. Quem faz sucesso é o povo, porque o cantor não divulgaria uma música se o povo não gostasse. O estilo saiu dos palcos e das ruas para ser discutido na Assembleia Legislativa. O projeto de lei é conhecido como anti-baixaria. Se ele for aprovado, as prefeituras municipais e o governo do estado vão ficar proibidos de usar o dinheiro público para contratar artistas com repertórios que ofendam ou desvalorizem a mulher. O projeto tem o apoio do Ministério Público e de toda a bancada feminina da Assembleia. A autora do projeto, a deputada Luísa Maia, do PT, diz que não quer censurar ninguém. Não tem nada de censura, quem quiser ouvir suas baixarias com seu dinheiro, que ouça. Agora, dinheiro público, financiar artistas que reforçam o preconceito, que reforçam a discriminação contra a mulher, desvaloriza a mulher, nos rebaixa a situação de objeto e ainda, por cima de tudo, incentiva a violência contra a mulher. É muito contraditório. Para ser aprovado, o projeto precisa da maioria simples dos votos dos deputados, 50% mais um. Alguns parlamentares já declararam que são contra o projeto, porque acreditam que ele fere a Constituição. Ele é totalmente inconstitucional, ele fere o direito à propriedade intelectual, ele também tenta legislar sobre censura. E a censura também é matéria de competência federal. Então, a cessão é praticamente inócua, porque não tem sentido jurídico nenhum, nem também sentido político. Nas ruas, o assunto continua dando o que falar. As músicas que estão tocando hoje em Salvador são as que o povo gosta, então tem que ser essas mesmo. Todas as mulheres se sentem ofendidas, é velho. Realmente é uma grande baixaria, mas eu acho que eles deveriam se preocupar com coisas muito mais importantes que isso. A votação ainda não começou, porque há um outro projeto de lei sendo votado agora.